PAM PAM PARAM PAM 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 PARAM Não, não vou entrar não Puta, esse cara falando aí de fundo Será que eu saio do canal? Bom, foda-se Eu vou contar agora uma história Histórias tristes que estão acontecendo na minha vida Primeiramente Em relação ao Overwatch Pala, mano, esse cara tava muito chato Primeiramente em relação ao Overwatch Porque eu estou tentando jogar esse jogo Tentei jogar esse jogo nessa nova temporada Eu tava tentando jogar na última também Mas por algum motivo Eu continuei sendo desconectado Sem motivo Tá ligado? Eu entrava no jogo Plá, eu desconectava Passava assim uns 3 minutos dentro do jogo Eu desconectava E eu não sei porque até hoje Isso me deixou muito chateado Eu fui fazer a MD10 em live Em live Eu fui fazer a MD10 em live Nessa live Na live Eu entrava na partida, jogava e pum, desconectava Ou bugava alguma coisa Os personagens não apareciam pra mim Ou... Eu não sei Toda a partida tava dando alguma merda Aleatória de bug do jogo E... Não era problema na internet daqui Porque simplesmente eu tava fazendo live E o MS tava em... O ping, né? Tava tipo 14 e não mudava do 14 Tá ligado? E o mistério é... Puta que pariu Por que que isso tava acontecendo? Tá ligado? E eu fiquei tipo... Fui em fórum Fui no Caralho A4 O pessoal falou também que tava com o mesmo problema Outro bug que deu bastante aí De que o... O mouse ficava no meio da tela É... Junto com o... No meio da mira, tá ligado? Quando você mexia o mouse Ele saia do meio da mira E... E voltava pro meio da tela, tá ligado? E isso atrapalhava pra caralho Porque ficava uma porra do mouse No meio da tela brilhando igual bosta Tá Esse é o meu problema Eu caí... Eu fiz a MD10 e caí em 2500 Não foi a top que eu perdi tudo, né? Isso aqui é uma série que eu tô tentando voltar pro... Pro Diamond E... Vai ser um problemaço Mas pra mim tá de boa O importante é que eu gosto de jogar o jogo Legal é jogar Ah... Pois é Agora o segundo problema Que é... Você deve ter visto no nome do vídeo Que é a porra do... Do... Headset, cara Eu tô... Eu tô morrendo agora Ah... Começou assim o seguinte Eu tava... Comprei um headset chamado LX3000, né? Ele foi um headset que eu... Um dos primeiros headsets que eu... Bons que eu tive, né? Porque eu tinha headset de 10 reais Durante muito tempo E eu comprei ele Eu passei uns 3 anos usando o mesmo headset E... Depois disso eu comprei outro Comprei um head... O... Que é... Comprei outro Que é um de colocar no ouvido Como é o nome? Intracular Intracular Sei lá Intracular Anular Sei lá Alguma coisa assim Mas é aquele headset que você pega e coloca no seu ouvido Tá ligado? Você... É... Coloca na parte de dentro do ouvido Ele não é um headset mesmo Ele é só um fone Aí eu fiquei usando ele durante mais ou menos um ano E ele era... A qualidade dele era ruim mesmo Era um headset de 10 reais Não era headset É fone de ouvido Não é headset Meu Deus, essa meia... É, lutou Eu vou escapar Eu vou escapar E não Eu achei... Por um segundo eu achei que eu tinha sobrevido Ah, mas pois é O... Então, eu comprei esse headset Que foi o LX3000 Depois de um ano usando Um fone de ouvido merda Tá ligado? Depois passei uns 3 anos com o outro Depois ele quebrou, né? E eu falei Ah, ok Porque assim que eu conseguir dinheiro Eu... Eu... Compro um headset melhor e tal Ah, nesse um ano Que eu fiquei com esse headset Eu não consegui dinheiro Pra comprar um headset novo Sempre que eu conseguia dinheiro Não era pra se dar o luxo De dar um presente a si mesmo Tá ligado? Que é de ter um headset E... Finalmente eu consegui comprar um mouse E um... Um mouse novo também Que esse daqui é o segundo Esse mouse que eu tô usando agora É o segundo mouse que eu já tive na minha vida Tá ligado? Ah... O outro... Ele... Eu tinha... Eu ia fazer uns 6 anos já Ele tava tão ruim Que ele não tava mais clicando Eu tinha que levantar Ou segurar Na parte de trás do mouse Levantar o mouse E clicar de novo Sabe? Pra ele... O clique dele meio que funcionar E aí... Ah... Eu consegui comprar um novo Finalmente com o dinheiro da Twitch, né? Inclusive se alguém quiser ir lá na Twitch Twitch.tv.br EmersonLive Ah... Eu consegui um dinheirinho da Twitch Eu usei ele inteiro Só pra comprar coisas pra mim Tá ligado? Quer dizer Não usei ele pra comprar Coisas pra mim Na verdade eu usei pra comprar Equipamento, né? Tipo um mouse Um... Um mouse e tal Usam um fone de ouvido E tá Peguei o LX3000 Passou um mês Com o fone Eu não deixei ele cair Eu não fiquei com ele De uma posição Eu não puxei o fone dele De nenhuma maneira E ele quebrou Simplesmente Ele começou a funcionar Um lado só Dependia de uma posição Que eu deixava o headset Ele... Funcionava os dois lados Mas eu tinha que ficar Meio todo Meio Steven Hawking Na cadeira Tá ligado? E aí passou Eu... Tipo... Fiquei caralho Que agonia E aí hoje Do nada Eu tô aqui Fazendo alguma coisa Editando E aí Os dois lados Param de funcionar Aí eu fiquei Puta que pariu Eu tinha prometido Que hoje Eu ia gravar Pro pessoal Aqui de casa Pra poder sair vídeo Aqui no canal Que não tava saindo vídeo Falei Prometi que ia... Que ia... Ai caralho Prometi que ia fazer... Que ia gravar Solo E... Nice Prometi que ia gravar solo E o fone parou de funcionar Falei Puta que pariu Aí eu fiquei Cara É sério Muita sacanagem Porque esse fone não é barato O LX3000 Quer dizer Ele é meio que barato Entre os fones Mas ele não é barato também Pra quem é pobre E aí tá Eu tive que Sair correndo Porque eu tô acordado Desde as... Das sete Da noite de ontem Agora são... É... Onze da manhã Mas eu tô acordado Desde as sete Da noite de ontem Porque eu sofro de Uma insônia terrível Que já é outra coisa Que já tá fudendo A minha cabeça E... Ah... E puta que pariu Então Eu tive que sair correndo Pra tentar pegar Um fone de ouvido Fui comprando a Multilaser Que também Foi entre aspas Caro, né Comprei Puta mano Eu tô com tanto ódio Desse fone Porque ele é um fone Que ele é muito... É um fone Cara, é sério É um dos piores Fones de ouvido Que eu já utilizei Na minha vida Ele é um fone Que é bem baixinho Eu não sei se... Eu não sei Eu não sei se eu Que tô ficando surdo Ou esse fone realmente Ele é muito baixo Não dá pra ouvir nada E... E ele é muito ruim Eu tô triste De verdade Porque eu... Logo hoje Primeiro que é logo hoje Que eu tô precisando O fone para de funcionar Tá ligado Não só isso A internet daqui também Não tá funcionando direito Eu meio que preciso da internet Pra fazer live O último vídeo Que saiu lá no meu canal De Sea of Thieves Ficou travando inteiro E não é problema no meu PC É problema na internet também E... Caralho Eu tô muito chateado com isso Eu tô sem fone de ouvido agora Eu tô com um fone de ouvido Muito bosta Ele é muito ruim Ele é muito baixo Além de baixo Ele é abafado Não dá pra ouvir nada direito Então eu tô indignado, cara Indignado com a vida Na verdade O universo e tudo mais E aí capaz de a gente perder Essa porra desse jogo aí Não é brincadeira Eu não tô tão indignado E é horrível falar e jogar Ao mesmo tempo Não sei se vocês sabem como é Tentem ir na casa de vocês Vão perceber que é realmente horrível E... Pois é É isso Eu tô só compartilhando Por favor Se alguém tá... Alguma marca Alguma loja Alguém que conhece Alguma coisa Tá assistindo esse vídeo Me manda o fone de ouvido Eu faço 250 vídeos Só falando do fone Que vocês me deram Por favor Razer Sei lá alguém Eu seria a pessoa mais feliz Do mundo Eu ia fazer Eu faço dois vídeos Se você quiser Um dos dois agradecendo Eu faço uma review do fone E o outro eu agradeço Só agradeço Só falando obrigado Se alguém quiser enviar um headset Por favor Tá aqui na... Meu e-mail tá aqui na descrição Porque é sério Eu preciso do fone de ouvido Pra trabalhar E agora eu tô sem dinheiro Pra comprar um... Um fone de ouvido decente Eu tô fudido E eu tô com essa bosta Eu não tenho nenhum O estéreo dele é horrível Eu não consigo saber De onde tá vindo os inimigos Né, né Na real Ele não tem grave Isso é o que... Eu acho que é isso Que tá me angustiando Ele não tem grave Esse fone Ah, eu sei que não dá Pra passar pra vocês Puta que pariu Eu sei que não dá Pra passar pra vocês A experiência De ter esse fone merda Mas eu tô... Eu tô... Caralho Eu tô chateado De verdade Se alguém... Se alguém... Por favor Alguém mande Manda pra lojas aí Manda esse vídeo Pra lojas aí Falando Por favor Dá um headset Pra esse menino Ele tá sofrendo É sério galera Ele tá sofrendo Olha pra ele Tá ligado? Porque eu realmente tô sofrendo É um sofrimento constante na minha vida Se alguém Puder me enviar um headset top Eu agradeceria Estou mendigando aqui Um headset Então mandem aí Por favor Gearbest Alguém me envia um... Um fone de ouvido bom Porque é sério Eu tô... Eu tô literalmente chateado Porque eu tô jogando igual bosta Pra você ver Ai caralho Foi Ah... Ah não Não Ah, eu jurava que ia me salvar Minha azar me deu uma bolha Mas pois é Isso aqui é um ataque da casa Indignado Ah... Porque não só isso Estou sofrendo de problemas Clínicos da minha vida Assim como é a insônia A ansiedade E tudo que há de mal E é assim que você consegue um triple kill No level watch Então Caralho Eu tô jogando bem até Mas como eu tava dizendo Eu não sei o que falar mais nesse vídeo Eu só quero expressar minha indignação Se alguém puder Alguma marca aí Puder entrar em contato Ah... É sério Eu tô rindo pra não chorar A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Mas pois é Vamos focar aqui no jogo agora Que eu sinceramente Eu não sei se eu devo Esse time inimigo ali tá meio Cagado Ah... Eu tô jogando de soldado Principalmente porque Como eu tô num ranking mais baixo Eu não vou arriscar Pegar tipo Junk Rat Ou Ou algum personagem Que não seja É... Que seja defensivo né Por exemplo Se eu tivesse aqui Num ranking mais alto Eu pegaria um Torbjorn Ou uma... Uma Symetra Mas... Ah safado Pois é Mas como eu tô num ranking Que não é tão alto O pessoal daqui Eu... Eu acredito Eu tenho essa crença De que o pessoal não gosta De personagem defensivo Se você pegar um Widowmaker Um Hanzo aqui É pedir pro seu time Dar tilt Porque ele... Eu não sei qual é a lógica Das pessoas de acreditar Que personagem defensivo Na defesa Não faz sentido Porque pra mim é tipo Ah... Tá na defesa Pega um defensivo Uma Mei Um Hanzo Um Widowmaker Um Junk Rat E o pessoal Abaixo do Diamante Aparentemente tem uma crença De que Personagem defensivo É ruim Eu... Eu... Realmente hein Eu acredito que você pesava Desse Health Pack Parabéns Então eu tô jogando Bastante pena de Zarya Que já dá um pouco De rage nas pessoas Porque ela não tem um... Ai caralho Que já dá um pouco De rage nas pessoas Porque a Zarya Não é uma personagem Que tem um escudo Né? E... Isso deixa as pessoas Meio chateadas Pessoal... Pessoal meio que... Ai! Ah mentira Puta que... Agora deu ruim Morri deu ruim Ah não deu não A Zarya deu bom Mas pois é Eu tenho um problema Que eu não sou acostumado A jogar de suporte Eu não consigo Eu gosto de jogar de DPS E eu sinto que eu sou Um péssimo DPS Mas é o que eu sei jogar Tá ligado? Ah... Então... Me perdoem Me perdoem também Pela minha movimentação De mouse Que... Eu sei que Sempre que eu gravo O gameplay Tem sempre gente Reclamando Emerson A sua insensibilidade É muito alta Ai eu não consigo Acompanhar E eu peço perdão Mas é assim Que eu tô acostumado Cara como esse fone De ouvido é ruim Velho Eu não quero mais Nunca mais Na minha vida Sofrer um mal Tão grande Sério Próximo dinheiro Que eu conseguir Eu vou comprar Um headset melhor Inclusive me recomendem Headsets aí No... Na... Ah eu quase peguei Recomendem headsets aí Nos comentários Qual é o headset Mais em conta Que vocês acharam Que vocês acham Que tem Eu tô pensando Em comprar o Turtle Beach Porque eu nunca tive Como eu disse Eu só tive dois headsets Minha vida inteira Mas eu tô pensando Em comprar o Turtle Beach Porque eu vejo Muita gente Usando ele E... Ele aparentemente É um bom headset O que? O time tá muito avançado Mas se eu dar Uma avançada maior ainda Porque... Não, vou dar uma recuada Na real Porque... Acho que na real O meu time Eu acho que ele tem competência Pra recuar Tipo agora Qualquer coisa Eu viro aqui atrás Ah... Ai, cara Eita porra E abre um fogo Puta, eu perdi Saúde Fui vazio Eita porra Ok Vamos tentar utilizar Minha ultimate Agora de maneira inteligente Né? Mas aparentemente O time inimigo Tá bem recuado Não tá saindo da base O que é bom E vamos ver Se eu consigo chegar No diamante Não com uma mira Dessa, né? Nem isso show Mas é isso Meu... Eu estou indignado Quero expressar Minha indignação Vamos tentar utilizar Ultimate aqui De maneira inteligente Ah, puta que pariu Eu não esperava Porra, eu tentei pegar A moeira ainda Ah... 60 segundos Será que eles vão dar Um boost agora e pegar? Eu não duvido de nada Mas, pois é Marcas, por favor Entrem em contato comigo Me mandem um headset bom E, por favor Comentem aí Headsets bons Pra eu... Pra eu comprar E... Eu quero saber Aparentemente O meu Overwatch desbugou Ele não tá mais Dando problema de... Com mouse no meio da tela Os personagens agora estão... Opa, você não vai matar não Isso não vai matar não Morra Pois é Os personagens agora estão carregando E... Eu não fui mais desconectado A não ser que a internet caia Aí realmente... Aí realmente não tem como, né? O que é uma coisa que acontece bastante Aqui em casa, inclusive Que é a internet cair Durante partidas do Overwatch Não sei o porquê Mas, pois é Eu vou tentar Chegar no diamante Novamente E... Eu não sei Sinceramente se eu vou continuar Tentando chegar no Grandmaster Talvez Eu tô muito sem tempo De jogar esse jogo Ah, mas é isso Vou começar uma série solo Aqui de Overwatch E... Deixa o seu like aí E... Por favor, acompanha Porque eu sei que o Overwatch Não dá tanta view Mas... Obrigado a todos Eu vejo vocês no próximo vídeo Vamos ver como é que está O meu ranking agora A... Dos 1694 Ok Falou, galera Até a próxima Ah é, deixa o like aí Comentem em headsets Tchau 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 Tchau